Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Osmar Cássio e hoje eu quero falar sobre uma prótese fixa que eu vou instalar na semana que vem. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e ali você toca no sininho para que você possa receber as últimas informações. Muito bem, essa é uma prótese fixa. Está vendo esses furinhos aqui? Nós vamos passar o parafuso e nós vamos parafusar ela na boca e nós vamos fechar esses furinhos com resina acrílica. Então é uma prótese fixa que ela é parafusada sobre implantes dentários. Esse tipo de prótese ela pode ser em resina ou ela pode ser em porcelana. Qual que é a vantagem da porcelana? Na porcelana nós temos mais liberdade de individualizar, de trabalhar esses dentes. Então quem faz é o protético, ele faz dente a dente. Então você pode escolher a forma do dente, o tamanho que você quiser. Já a prótese em resina, nós temos alguns modelos que nós vamos ter que escolher entre esses modelos. Então sempre nós temos mais condições de trabalhar esteticamente a porcelana. Qual que é a desvantagem de uma prótese dessa de porcelana? Ela é muito mais cara. Porque imagina, o protético ele vai fazer cada dente desse em porcelana. E cada dente não tem uma cor só. Ele tem a parte que corresponde ao esmalte, que dá mais transparência. Depois a parte interna que corresponde à dentina, que ela é mais cromática, tem mais cor. Depois a parte... Então assim, ela é feita como camadas de porcelana. Então dá bastante trabalho. E o protético ele tem que ter um conhecimento muito bom de anatomia e o domínio da porcelana. Então é um trabalho bem mais caro para o paciente. Qual que é uma outra desvantagem da porcelana? Quando você quebra, é mais difícil ter conserto. Às vezes nem tem conserto. Porque teria que voltar para o forno para consertar. E porcelana não pode voltar para o forno porque ela estoura, fica cheia de bolhas. Então já a resina acrílica quebrou, é mais fácil se consertar. Porque você consegue colocar uma nova resina grudada ali. Uma outra vantagem da porcelana é que são dentes mais duros. Então ele se desgasta menos do que a resina. Em compensação, às vezes isso é uma desvantagem. Porque o fato dele não desgastar, pode dar algum problema de articulação. Se o paciente tiver um apertamento ali. Então às vezes desgastar um pouco o dente até é bom para distribuir a força de mastigação. Então vejam que tudo vantagens, tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Então assim, você tem a resina e você tem a porcelana. Essa aqui é uma prótese toda de resina. Outra coisa, você pode ter nesse tipo de prótese aqui. Você pode ter que nem esse, você tem que substituir um pouco de gingiva. Por que? Porque ele perdeu muito osso, então eu preciso de dente e de gingiva. Essa é uma prótese conhecida como dento gengival. Algumas próteses você tem só o dente. E outras próteses você tem até mais gingiva do que isso. Isso vai depender do grau de reabsorção óssea que você tenha. Quanto mais gingiva você tem que substituir, melhor é para indicação de resina. Quanto menos gingiva, digamos que o paciente teve pouca perda óssea, então você vai ter uma camada muito mais fina desse protocolo. Aí a porcelana passa a ser mais indicada porque ela é mais resistente, mais resistente que a resina. Então quem vai decidir isso junto com o paciente é o dentista, ele vai ver qual o melhor tipo para o seu caso. Eu diria que a maior vantagem desse tipo de prótese, lógico, é ser uma prótese fixa, parafusada. Que dá muita segurança para o paciente, uma ótima eficiência mastigatória. E eu diria que a maior desvantagem é ela ser fixa. Então tem muitas vezes eu não gosto de indicar esse tipo de prótese porque ela vai dificultar a higienização. É preciso passar entre esses copinhos que são os implantes, tem que passar passadores de fio dental ali para dar uma higienização muito boa. Então vejam, você tem que higienizar muito mais esse tipo de prótese. Agora quando a prótese é removível, o paciente escova, a boca escova os dentes da prótese removível é muito mais fácil. Então no caso aí você pode indicar esse tipo de caso de prótese quando o paciente tem uma boa habilidade motora, ele não está sofrendo nenhum tipo de limitação de seus movimentos, como uma artrose, como um mal de Parkinson. Então é importante você indicar esse tipo de prótese, não só no momento que ele chega no consultório, mas pensando nos próximos anos se ele vai ter habilidade para limpar essa prótese. Senão de nada vai adiantar você colocar uma prótese fixa. Então como vocês puderam ver, deixa eu pôr ela bem pertinho aqui para vocês. Com relação a você entortar os dentes, vocês podem perceber que esse dente aqui está mais para cima do que o da frente. Tudo isso a gente vai compondo de acordo com o rosto do paciente. Mas vocês viram que na vida tudo tem vantagens e desvantagens. Então é importante você conversar com seu dentista para ver se a porcelana no seu caso é melhor, se a resina é melhor, se a removível é melhor que a fixa ou a fixa é melhor que a removível. Para que você tenha uma prótese que lhe dê segurança, lhe dê uma boa eficiência mastigatória, uma boa estética, conforto e principalmente permita a sua limpeza e a sua longevidade, que ela possa durar bastante. Ok? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.